Veja bem pessoal, gota a gota, veja, não encharca o solo, veja, é gota a gota não encharca o solo, porque se encharcar demais o solo, aí apodrece as raízes das plantas está caindo bem aqui então não vai encharcar a terra, as plantas vão crescer forte e saudável, porque a regação é lenta, mas é constante veja, está vendo, é lenta, lenta, vai só deixando a terra úmida para as minhocas e os outros organismos trabalharem, aqui é uma garrafa pet, a tampa aqui fica aberta é só para não entrar mosquito, a gente fecha ela, só fica encostado mesmo para não entrar mosquito e a regação continua, gota a gota, tem que ser lentamente para manter a terra úmida